Hi kids, I'm teacher Ju and today's class are going to be about prepositions of place, ok? So, prepositions of place são preposições que nós utilizamos para falar sobre objetos e a localidade deles, a localização deles em uma picture, por exemplo, ok? Como, por exemplo, essa picture que a teacher Ju está colocando aqui na tela para vocês agora, ok? Nessa picture, que é uma picture que vocês podem encontrar na page 49, ok, do From Your English Books Nessa picture nós podemos ver que a teacher vai colocar aqui na tela e vou falando sobre essa picture e ao mesmo tempo falando também sobre as prepositions, ok? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, porque é um assunto novo So, let's go In this picture, nessa picture que está aparecendo na tela, vocês conseguem ver Primeiro, uma caixa, ok, que nós chamamos de box e na frente dessa caixa nós temos um book, ok? Nesse caso, nós falamos que the book is in front of the box, ok? So, in front of significa em frente, ok? Está na frente de alguma coisa, ok? A teacher Ju geralmente não fala significados em portugues nas nossas video classes Mas nesse caso, é muito importante, além da teacher Ju mostrar para vocês as pictures e promover a reflexão de vocês, a pesquisa de vocês, que é uma parte importante do aprendizado Nessa parte do assunto, a teacher achou importante falar os significados, né, dessas prepositions para ajudar vocês com um assunto novo, para não ficar muito complicado, ok? So, the next one is behind, ok? Então, quando um object está atrás do outro, nós falamos behind como nesse exemplo aqui do lado, que nós podemos ver o book atrás da box, ok? Então, the book is behind, ok? The next one is on, ok? So, on, nessa picture, nós podemos ver um livro em cima da mesa, ok? Então, the book is on the table É objeto, não só um book, está em cima de algum outro, de alguma outra superfície que não precisa ser uma table Nós falamos, então, the book is on the table Ok? Nesse caso, é uma table Mas poderia ser uma bed Poderia ser até no floor também, ok? The next one is in Quando algum objeto está dentro de outro objeto, ok? Então, the book is in the school bag, ok? Então, the book is in the school bag Quer dizer que o livro está dentro da mochila, ok? The next one is under, ok? Então, under é quando um objeto está embaixo de outro objeto ou de uma superfície, ok? Não precisa ser em relação a um objeto, um object, com uma superfície, ok? Pode ser em relação a um two objects, ok? Então, nesse exemplo, nós temos The book is under the table, ok? Então, under Uma coisa que vocês podem muito confundir nesse aprendizado de prepositions É o under e o on, ok? So, under é embaixo E o on é quando o objeto está em cima de uma superfície, como uma table Ou como qualquer outra superfície, como, por exemplo, o floor Ou então, um pillow Que é que pode ser uma superfície também Ou então, couch Ou então, armchair Qualquer superfície ou até em cima de outro objeto, ok? That's it for today, kids I hope you guys liked our class Se vocês tiverem algum problema, algum trouble Em entender o que a Teacher Ju O subject, o new subject que a Teacher Ju Explicou hoje pra vocês Falou com vocês hoje Eu pedi que vocês voltem o vídeo de novo Vejam com calma, ok? E se atentem aos exemplos que os livros de vocês mostram, ok? E anotem as dúvidas pra podemos tirar juntos na nossa live, ok? Ok, kids? Thank you, thanks for watching Bye-bye See you next week